Olá seus curiosos, sejam bem vindos ao Revelando o Mal. No quadro de hoje nós vamos falar de uma escuridão imprevisível, cruel e sem escrúpulos. Nós falaremos de uma escuridão que está dentro de nós. Por muitos séculos os psicólogos vem tentando entender os psicopatas e assassino em série. A coisa é tão antiga que é só para vocês terem uma noção. O francês Guile de Reis foi acusado de ser um dos percursores de assassinatos em série entre o ano de 1432 e 1440, após a morte de Joana d'Arc, com quem ele era aliado na guerra. Ele começou a viver de uma forma sombria em seu castelo. Ele sequestrava crianças entre 8 e 12 anos para torturá-las e usá-las em rituais pagães. Ele confessou seus crimes, o que chocou o povo francês na época. Estima-se que ele tivesse feito mais de 500 vítimas. Com o passar do século, os psicólogos e psiquiatras perceberam o certo padrão nos serial killers e psicopatas. Eles geralmente têm um QI muito elevado. Na maioria dos casos, ele tem traumas pessoais, seja da infância ou de adulto mesmo. Mas também há casos que não houve trauma em alguns deles, pois adoravam as profissões que lhes davam o status de poder, como jornalista, médico, psicólogo, policial. Um psicopata é narcisista. Cuida muito da sua aparência, ao contrário do que vemos em muitos filmes. Eles odeiam falhar no que fazem e trabalham muito bem sobre pressão. O pior de tudo é que não tem como prevê-los. Eles podem estar andando ao seu lado na rua ou trabalhando com você, ou até mesmo morando em sua casa. Ninguém conhece a escuridão que há dentro dessas pessoas, além delas. Mesmo o que só piora a situação, porque não sabemos em quem confiar. Pode ser tanto até você mesmo um assassino frio e calculista. Não tem como saber de onde esses monstros vêm. Por isso é o pior de todos, a escuridão. Mas o que devemos temer é o que vive dentro de nós. É isso aí seus curiosos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, deixe o seu like e compartilhe para ajudar o canal a crescer. E lembre-se, cuidado com as sombras. Tchau. Tchau, tchau.